Olá inscritos, apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Leno e agora o assunto é Grêmio com o Atipato, amanhã pela Libertadores e Corinthians, também joga Atlético Paranense os destaques desta reportagem, créditos ao ESPN Brasil, Grêmio atual campeão gaúcho, venceu o Juventude de Virada e conquistando o seu sétimo título estadual seguido, também as preparações para o jogo de amanhã Corinthians também joga com o Nacional do Paraguai, às 19h também tem o jogo do Atlético Paranense pela Sul-Americana e todas as informações nesta reportagem, créditos ao ESPN Brasil, um abraço a todos, vamos para o vídeo Vou falar de um técnico que está fazendo sua história há muito tempo, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho que história tem no Grêmio como jogador, como técnico, mais um título, mais um título, deixando o Colorado para trás deixando o Juventude com o bom trabalho do Roger para trás, o Gustavo Berton está conosco pelo jeito que eu estou vendo ali, está no palco do título na Arena do Grêmio e vai trazer para a gente muito mais dessa conquista histórica, não é para qualquer um essa sequência do Grêmio, hein, Berton? Bom dia! Não é mesmo, bom dia para você, bom dia a todos estou aqui no palco da vitória do Grêmio do último sábado, né, conquistou o HEP da Campeonato Gaúcho no palco da próxima terça-feira da Libertadores da América o Grêmio já entra em campo, né, tem Grêmio e o Atipato, o Grêmio já segue a temporada e por isso vai concentrar já daqui a pouquinho, já vou falar sobre isso também sobre o Renato que você falava, são 10 títulos no comando do Grêmio na terça-feira ele vai completar 500 jogos como treinador no comando do time campeão como jogador, como você sabe, né, protagonista do título mundial campeão da Libertadores, como técnico tem aí também Libertadores, Copa do Brasil e agora o HEP da Campeonato Gaúcho, que você disse que não é para qualquer um o Grêmio está conquistando pela segunda vez, é bi-HEPTA e olha que campeonato gaúcho nós teremos no ano que vem porque lá na década de 70, o Inter conquistou um octa-campeonato gaúcho e até hoje os colorados falam muito sobre esse octa-campeonato que é único no estado pois ano que vem o Grêmio pode igualar a marca do Internacional do octa-campeonato gaúcho e claro que o Inter vai tentar manter essa hegemonia pelo menos aí de oito títulos consecutivos para ele então teremos um campeonato gaúcho competitivo outra coisa que apertou, viu Abel, o Inter tem 45 títulos gaúchos o Grêmio agora chegou a 43 se vencer o ano que vem e igualar o octa-campeonato no próximo ano o Grêmio pode igualar o número de títulos gaúchos internacional então olha, a gente vai ter uma rivalidade boa aí a rivalidade aqui já não é muito quente ela vai esquentar nos próximos anos aí no campeonato estadual claro que eu estou brincando, ela vai acirrar ainda mais para os próximos anos mas é fruto do trabalho do Grêmio que conquistou esse época da campeonato com muita justiça cresceu na reta final do campeonato o Renato falou muito sobre isso principalmente com a chegada do Diego Costa jogador que fez seis gols nesse campeonato gaúcho é o artilheiro do campeonato ao lado do Cristaldo e o Grêmio ainda vai comemorar na verdade comemorou muito valorizou muito a conquista após o jogo nesse domingo também mas os jogadores tiveram folga e agora onze e meia da manhã os jogadores se reapresentam no CT do Grêmio treinam e começa a concentração para o jogo de terça-feira o Grêmio tem um jogo pela Libertadores enfrenta o Watch Pats do Chile tem que se recuperar porque perdeu o primeiro jogo da estreia contra o The Strongest na altitude boliviana então vai buscar seus primeiros pontos dentro da Libertadores da América e claro, vai ser uma extensão da festa a arena certamente vai estar lotada não talvez tão cheia quase 50 deu mais de 54 mil pessoas no último sábado mas vai ter um público razoável que vai comemorar muito esse época da campeonato mas o Grêmio precisa passar por isso e já começar a projetar Libertadores da América porque como eu falei já perdeu o primeiro jogo tem que buscar esses primeiros pontos o Renato vai ter todo mundo à disposição faça um asterisco para o Jeromel ver como é que vai estar o Jeromel ele ia se recuperando jogou a final do Campeonato Gaúcho mas se tiver à disposição a tendência até de uma repetição de time do Grêmio titularíssimo para esse jogo contra o Atipato Muito obrigado ao Gustavo Berton trazendo as informações do heptacampeão Gaúcho o Grêmio que já joga pela Libertadores no meio de semana aliás na terça-feira e o campeão paranaense o Atlético Paranaense também joga só que pela Copa Sul-Americana Duda Gonçalves está conosco para trazer as informações do Furacão Bom dia Duda Ei Abel bom dia para você para os nossos companheiros e também para o fã de esportes amanhã às nove e meia da noite aqui mesmo na Liga Arena diante do Deportivo Raios Juliano o Furacão faz a sua estreia dentro de casa na Sul-Americana já venceu por 4x1 jogando fora de casa agora está buscando também a sua primeira vitória aqui em Curitiba o técnico Cuca neste momento fazendo o único e último treino do Furacão antes dessa partida isso porque os jogadores depois da vitória da conquista do título paranaense ontem tiveram o dia de folga então hoje o Cuca ajustando então quem são os onze que entram em campo amanhã as principais dúvidas do Furacão e também do técnico Cuca são no ataque isso porque tem uma disputa muito boa entre Pablo e Mastriani o Pablo marcou o gol do título no sábado aqui na Liga Arena o Mastriani marcou os dois gols na estreia do Atlético Paranaense jogando fora de casa nessa Sul-Americana inclusive os dois artilheiros do Paranaense então o Cuca também com uma dor de cabeça muito boa para esse jogo de amanhã e também a dúvida se ele entra ou não com os três zagueiros ele fez isso no primeiro jogo da Sul-Americana Pedro Henrique Gamarro e também teve ali o Thiago Heleno e se ele amanhã entra com os três zagueiros ou não mas o Atlético Paranaense então fechando essa preparação para o jogo de amanhã acabou a festa do Paranaense o foco total agora na competição continental em busca do tricampeonato Abel Boa Duda Gonçalves ao vivo lá da Liga Arena trazendo as informações do Atlético Paranaense e agora a gente vai para a Neoquímica Arena porque amanhã tem Corinthians e Nacional do Paraguai também pela Copa Sul-Americana Mendel Bidloves que está lá e traz as informações bom dia Mendel bom dia Bel Natália Eugênio Celso bom dia a todos estou aqui na Neoquímica Arena que amanhã depois de 37 dias volta a receber um jogo do Corinthians o torcedor corintiano com saudade de ver de perto o Corinthians segundo jogo do Corinthians na Sul-Americana enfrentando o Nacional do Paraguai Corinthians que empatou na estreia com o Racing do Uruguai existia muita expectativa para esse jogo foram três semanas de treinamentos mas o desempenho do Corinthians deixou o torcedor corintiano preocupado para a sequência da temporada o técnico Antônio Oliveira deve mexer no time para essa partida contra o Nacional do Paraguai Romero deve ganhar uma vaga ali no ataque também o Fausto Vera no meio campo o Igor Coronado que machucou na estreia dele um mês atrás depois no processo de recuperação pegou dengue deve estar entre os relacionados para essa partida contra o Nacional do Paraguai já o Maicon e também o Diego Palacios seguem fora o Maicon teve uma lesão muscular está voltando aos treinamentos Diego Palacios passou por uma cirurgia os dois seguem desfalques para o Corinthians nessa partida na segunda partida pela Sul-Americana enfrentando o Nacional do Paraguai que já foi vice-campeão da Comebol Libertadores em 2014 e perdeu a final para o São Lourenço mas vive um péssimo momento é o Lanterna do Campeonato Paraguaio em 11 jogos apenas uma vitória três empates e sete derrotas e também o time teve troca de treinador recentemente e tem uma boa lembrança o Nacional do Paraguai para o torcedor corintiano na campanha do título em 2012 o Corinthians esteve no mesmo grupo do Nacional do Paraguai venceu as duas partidas jogando em casa jogando fora de casa foi a partida jogando fora de casa que garantiu de forma antecipada a classificação a próxima fase da Comebol Libertadores então o torcedor do Corinthians lembra com carinho o Nacional do Paraguai o adversário então dessa terça-feira transmissão da ESPN e do Star Plus Corinthians e Nacional do Paraguai pela Sul-Americana Legal Obrigado Almenda e o Bidloves que já está aqui amanhã sete da noite tem Corinthians e Nacional do Paraguai você sabe que já durante o dia desde o nosso F360 Sport Center ESPN FC enfim você vai acompanhar já a preparação informações chegada da torcida para esse jogo que repito sete da noite Corinthians e Nacional do Paraguai professor Celso Zelt o Corinthians que não foi bem na estreia contra o Racing lá no Uruguai só um time classifica agora enfrentar o Nacional do Paraguai nesse momento horroroso que está o Nacional do Paraguai como disse o Mendel Bidloves eu não vou dizer que é presente de Deus mas é um presente do sorteio ter o Nacional do Paraguai no grupo né Eugênio fala aí professor por outro lado só aumenta a responsa e a pressão que se não ganha aliás pressão já tem porque o Argentino Júnior fez o serviço contra o Nacional do Paraguai e jogando fora e a Assunção vai jogar com o Racing chegou a abrir 3 a 0 de diferença eu brinco que a Neoquímica receberá os genéricos né o Nacional o Racing que é o que é o do Uruguai a responsabilidade do Corinthians é muito grande né não só de resultado mas de desempenho de melhorar esse desempenho tem essa questão do Romero merecer uma camisa eu não sei qual já falei várias vezes eu não sei qual o senhor eu lembro do senhor ficou defendendo aí Pedro Raul o Yuri Alberto dizendo que o Romero não tinha que jogar estamos de olho Natália está de olho em você também eu não gosto da ideia de mexer no Pedro Raul acho que até para o bem do Romero porque se não vai começar aquela história toda aí ele vai começa desde o começo não funciona como falso 9 aí a pressão é maior eu acho que ele pode ter outras utilidades ali no time eu não mexeria em Pedro Raul eu abri ele pelo lado esquerdo e o Wesley pelo lado direito então menino vem cá você ainda é jovem você tem qualidade vamos tentar aqui de uma outra mas aí da terça para quarta-feira porque o Romero não da terça para quarta-feira ele teve 19 dias professor não da terça para quarta-feira ele teve 19 dias mas parece que isso não foi testado é né então vai ver agora é a volta do Corinthians nesse meio tempo o Santos já jogou na arena e o Corinthians não da própria Neoquímica é verdade então vai ter vai ter essa é ter essa pressão gente é pressão por resultado e por desempenho e depois tem logo o brasileiro também né aí a vida já começa contra o Atlético Mineiro em casa ou fora? em casa que delícia né então dois jogos em casa o Campeonato Brasileiro é o que é? uma delícia não não entendi o Fator Casa mas fala aí agora vale para ele vale a última vez você foi atrás do Fator Casa você não se deu bem é nós lembramos que você apostou no Cruzeiro aqui eu falei é eu fui na onda do Eugênio do Prats que fica falando esse negócio de decidir em casa eu não apostei na vitória do Cruzeiro mas o senhor sempre aposta o senhor vive dizendo que quem decide em casa é favorito mas a Neoquímica estou de olho no senhor estou que nem a Natália é o que eu digo é o que eu digo é que o Fator Casa tem peso tem influência e os números comprovam isso mas em quase todo o futebol mundial cerca de metade dos jogos é vencida pelo time mandante aí você divide a outra metade entre empates e vitórias dos visitantes mas elas acontecem mas os campeões são os que jogam bem em casa e fora esses são os grandes quando o time é mais forte não adianta né aí agora você falou pega a estatística você falou do Galo campeão sabe quem estará ao vivo então amanhã tem bons jogos aí pela Libertadores e Sul-Americana vamos torcer para os brasileiros se dar bem nestas competições e claro o futebol brasileiro sempre valorizado quando ganha títulos principalmente internacionais como Sul-Americana e Libertadores da América espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos até o próximo vídeo